Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 10 vezes eu vou seguir pra vocês mais um vídeo dessa série de Pokémon Revolution Sim galera, mais um vídeo dessa série, vocês estão curtindo bastante, vocês estão comentando bastante Então deixa o like aí, então se você não deixou o like nesse vídeo, deixa tá? Deixa que é muito importante vocês deixarem o like agora no início do vídeo Porque no final muita gente esquece, então todo mundo vai deixando o like Vamos tentar igualar o número de visualizações com o número de likes Então todo mundo deixando o like E mandando esse vídeo pra um amigo aí que goste de Pokémon, que goste de Minecraft Que vai ajudar bastante o canal aí, beleza? E se você for novo aqui no canal, se inscreve e marca o sininho das notificações Porque essa série tá saindo todos os dias, junto com outro vídeo Ou seja, tá saindo dois vídeos por dia aqui no canal Então fiquem sempre ligados que é muito importante, fechou? Outra coisa que eu queria abrir pra vocês é pra vocês seguirem na minha rede social Tá tudo aqui na tela e tá na descrição Segue lá que é importante, beleza? Vocês seguirem lá na minha rede social E é nóis, fechou? Bom, galera, no último episódio da nossa série a gente fez... É... não, não foi no último episódio que eu fiz isso aqui Eu não lembro o que eu fiz no último episódio Foi isso aqui? Ah, foi! Foi isso aqui mesmo que a gente fez Que foi plantar esses bagulhinhos aqui pra fazer Pokébolas e tal Eu tô com vários desses aqui porque eu coletei, tá? Então eu vou aproveitar e vou dar uma plantada aqui em alguns Vou plantar alguns E é nóis, né? Eu tô me lagado, gente, porque eu tô upando vídeo E tô gravando ao mesmo tempo Então desculpa, tá? Porque eu tô que postar dois vídeos por dia e não é fácil, gente Porque, né? Porque não tem que ser bom na internet assim aí, né? Fazer o quê, né? Tá, deixa eu plantar... Vai! Mano, tá bugado aqui, gente Ó, ó, já era pra ter uma lei Não tá aí Aí, agora ele foi Tá, e deixa eu colocar aqui dos pretos E, galera, o que a gente vai fazer nesse episódio? A gente vai... Não, a gente vai invadir em algumas casas aí Em algumas casas de alguns youtubers Por quê? Porque eu soube, tá? Vocês comentaram pedindo pra mim morar junto com o Bacon Com o Mafio Com o Bexlock Com a galera lá, entendeu? Dos Xtreme Com o Kboxer Do Kboxer morando junto Vocês pedindo pra mim morar junto com eles Só que eu pensei Pra mim morar lá Eu tenho que conferir lá como tá E também Eu tenho que saber Se vocês querem que eu vá realmente morar lá Nossa, fica preto É porque eu aumentei o gama Aí isso aí ficou bugadão assim Mas beleza Se vocês querem que eu vá morar lá Realmente, tá? E também eu quero saber Se vocês... Se vocês deixarem muito like Eu vou realmente morar lá com eles, tá ok? Então todo mundo vai deixando like Se vocês querem que eu vá morar lá E eu tô com a capa da Optifine, ok? O Brian Ela é o Brian O Brian me botou A capa dele aqui pra mim E eu tô usando a capa do Brian Valeu, Brian Uh, uh Gostei da capa Tá Vamos lá Eu vou fazer o que, galera? Então já que eu vou visitar esses youtubers Eu vou Levar alguns presentes pra eles Eu também sei A casa do Stux Tá? Vocês me passaram coordenadas Da casa do Stux É bem perto Mais ou menos perto, né? Daqui Então é uma casa que eu também vou visitar Fechou? Só que eu vou Antes de tudo Eu quero fazer algumas pokebolas aqui Pra levar pro pessoal Sei lá Pra algumas ultrabossas Pra dar de presente pra eles, tá? Mano Que susto Galera, que susto, velho Não tem ninguém no servidor E o cara tá aqui do nada Filho Mano O que é isso? Esse major grinding Sei lá o que que tu tá falando Vai Que susto, velho Caraca, mano Meu Deus do céu Tá Essa placa de alumínio Eu tenho Para de abrir minha porta aqui E fechar toda hora O que ele tá fazendo? Ele tá coletando minha Ele tá coletando minhas coisas E tá pegando pra você É? Madrão Vai lá Beleza Depois eu pronto tudo de novo Beleza Nossa Nossa Até os caras que não é player Tá roubando aqui na série Que coisa feia, hein? Além dele roubar Fica no meio dos outros Nossa Meu mouse Tá desconectado Vai Vai Nossa senhora Tá Aqui eu tô com meus minérios Olha meus minérios e tal E eu vou pegar essa taba de madeira Pra me fechar aqui dali E eu preciso fazer alguns baús, né? Então eu preciso fazer baús E placas Pra gente fazer Pra gente Pra galera, né? Galera Então vamos pegar aqui A placas a gente já tem duas Só que eu quero fazer Não, acho que duas placas já tá bom Não sei Ah, vou fazer algumas placas, né? Vamos fazer mais placas E vamos fazer aqui dois baús Que três baús já são necessárias Porque eu só sei Eu acho que é mais de duas casas Então Eu acho que eu sei uma Pelo menos, né? Que eu só sei Eu acho que dá dois Stux A outra eu vou procurar ainda, tá? Não sei se a do Do Stux realmente A do Da galera lá dos extremes É onde eu tô pensando, tá? Bom, galera Eu tô fazendo algumas outra bols aqui Pro peso pra mim levar Pra dar de presente, né? Porque a gente vai invadir lá E pelo menos A gente tem que dar um presente pra eles, né? Então vamos fazer algumas Algumas outra bols aqui Eu não sei se eles estão tão OP, tá? Mas eu acho que eles estão realmente Com muita outra bol Mas sei lá É uma forma de dar um presente só pra eles Dane-se Só pra mostrar Que a gente teve lá também E tipo, né? Se vocês quiserem que eu vou morar lá É bom porque a gente já tá demonstrando Que a gente quer ajudar, então, né? Então não tem que se ajudar aqui na série Então já é uma forma de mostrar pra eles Que a gente quer ajudar e tal E pra eles aceitarem a gente lá, né? Porque a gente tem que aceitar a gente lá Bora lá, gente Se vocês quiserem, né? Por mim ou boa Mas Vocês tem que deixar muito like aí Pra mim poder ir pra lá, né? Beleza Vamos fazer aqui nossa outra bolzinha Pra gente levar Vamos colocar aqui botões Ó O cara louco entrou aqui de novo, gente Tá, beleza Deixa eu Eu não tô gostando de você, não, tá? Ele tá roubando meus trilhos Tá, chato Tá, beleza Deixa eu colocar aqui Ó, louco, tá Falta o carvão É sério isso? Pera aqui É, falta o carvão, mas Tá Vamos colocar Essas pedras aqui Pra dar uma cozinhada Pra gente fazer Mano, cara Você é chato Sai daqui Tá Ahn Beleza Só falta uma pedra mesmo Pra gente fazer um botão Deixa o resto aí Sai daqui Meu Deus, cara é chato Eu acho que Não, não tinha botão Não, nossa Eu fiz esse botão Porque eu não tinha botão Na diamanta Beleza Vamos botar aqui E fizemos mais uma outra bolzinha Aqui E GG, galera Bom Eu vou lá agora, tá? Vamos Vamos até lá A casa do pessoal E ao decorrer A gente vai Vendo se a gente já encontrou Alguns pokémons Pra gente batalhar E pra gente dar uma evoluída Nos nossos pokémons, né? Porque o pessoal Tá querendo que eu evolua Muito meu Charmander Eu tô batalhando E tal Olha o Dish Aqui, ó Ah Eu vou matar esse Dish Que ele é de planta, né? E o pessoal quer que eu evolua Muito meu Charmander Ué Ah, mano Meus controles Tá descontrolado Deixa eu Deixa eu mudar meus controles aqui Rapidão 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 R Aqui E E beleza Agora meu Meu Charmander Sai Aí, ó Aí Filho Meu Charmander Tá level 16 já Tá Ele evolui, galera Só que tipo Eu tava batalhando Ele evoluindo Só que eu peguei Cancelei a evolução Pra evoluir Em vídeo, tá? Pra vocês Pra sei lá Não ficar chato Filho Mano Eu odeio esses Esses pokémons Que fica correndo Ô Charmander Mano Eu acho que eu sou a pior pessoa Pra acertar pokémons Pera Ó Ô Dish Aceita Mano Tá batendo nele A pokémon A bola A pokébola Ih, tá tretando Tá tretando Tretando aqui Tá, é aqui E Espera Agora Agora eu acerto Vai Ô Dish Mano Que bicho chato Eu juro que eu tô ficando com raiva Desse pokémon Aceita Ah, mano É Aí Agora foi Não tem condições não Vamos dar um ember logo Pra gente acabar com a vida dele Pra gente já queimar essa planta Aí Porque eu não quero saber não Ele me deu Muita preguiça De ficar batalhando com ele Então Já matamos GG E E Agora Vamos lá Lá Pro spawn Galera Deixa eu ver qual é a direção Do spawn Aqui Eu morri aqui Ah, foi Eu tava numa explorada E eu acabei morrendo por aqui Tá A gente tem que ir aqui pro spawn Porque Aqui, ó É aqui, ó Aqui é a casa dos trucks Tá Que eu vou lá E também a casa do outro pessoal Deve ser por aqui Gente Só que eu não Não sei ainda Por onde é a casa da galera Tá Se eu não encontrar nesse episódio A gente vai em outro Aí Beleza Porque Eu realmente não sei Onde é a casa do pessoal Dezão que tem Eu só lembro da dos trucks Eu não lembro a coordenada do outro E eu acho que eu perdi o comentário Com a coordenada Mas a gente vai aqui na casa dos trucks Mesmo, tá Deixa eu ver onde é O lado Do Do spawn O lado do spawn É pra cá É pra cá sim Bora lá, então Vamos lá Até o spawn E vamos ver Se a gente consegue Aí Não sei se os trucks Tá muito avançado Eu sei que a galera Tua extrema Eles tem muita pokebola Já Muita ultra ball Eles fizeram Um bagulho automático Do que eu queria fazer Então Eles já estão muito avançados Porque, mano Eles tem um item lá De fazer o bagulho Bagulho avançadão Lá Eles tem slime ball Já, então Eu queria só isso Gente, slime ball Se vocês souberem Alguém que tá Pra cima da série Que tenha Vocês comentem aí Por favor, tá Porque Eu vou falar com a pessoa Pra gente fazer Sei lá Meio que uma troca E E poder Sei lá Trocar E É nóis Né, gente Será que eu consegui Matar esse não O cara é OP Tá Boa Vamos lá pro spawn Que é melhor Né Que a gente Sei lá Mate um pokémon Aqui Sem conseguir E tal E galera Aqui Travou 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 Meu Deus do céu Meu PC É maior Bosta Tá Vamos colocar aqui O baú Vamos colocar aqui Ultra balls Vou colocar Sei lá Três ultra balls Pra ele Vou colocar isso aqui Isso aqui Vou dividir isso aqui Pra ele Não sei o que Presenta Não, eu tô dando pra ele E eu sei lá Vamos Só não vou dar Vou dar uns peixes Aqui pra ele Também Tá Vamos colocar aqui Vamos deixar arrumadinho Bonitinho Beleuza Creuza Deixa eu ver O que eu coloco mais Dá Vamos colocar Nada Tá ótimo Estou Que está ótimo Melhor presente Que você deveria ter Ganhado na sua vida Tá Deixa eu Colocar aqui A plaquinha Estou Que Né Tice Presente Do J TNC Use Com Sabedoria Use Com É Não deu pra Colocar Sabedoria 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 Vamos Colocar Corazor E aqui Pro Estux S2 Pronto Ok Beleza Entregamos Aqui Vamos Ver A casa Estux Gente Escutou Se você não Quer ver Desculpa Eu não vou Entrar Aqui Embaixo Vai ser Muito Spoiler Mas A casa Dele Tá Da Hora Eu não Vou abrir Baú Dele Também Não Nada Só A casa Se vocês Verem A estrutura Se ele Não Mostra Em Vídeo Mas Eu vou Ficar Com Esse Vídeo Por Aqui Espero Se vocês Tivam Curtido Depois Eu vou Em busca Da